Esse é o DJ Alexandre Borges Aquele camarote fumando um beck da sorte Chama suas amigas que hoje é só Ciroc O grave tá batendo e você jogando forte A tropa que te pega e você já cai no gol Nós soca, soca com carinho Soca gostosinho 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 Nós deixa elas malucas no ritmo gostosinho Nós deixa elas malucas no ritmo gostosinho Nós soca, soca com carinho Soca gostosinho Soca gostosinho Soca gostosinho O grave tá batendo e você jogando forte A tropa que te pega e você já cai no golpe Noi soca, soca com carinho Soca gostosinho Soca gostosinho Noi deixa elas malucas no ritmo gostoso Nós deixa elas malucas no ritmo gostosinho Nós soca, soca com caramba, soca gostosinho Nós soca, soca com caramba, soca gostosinho Soca gostosinho Esse é o DJ Alexandre Borges Chama suas amigas que hoje é só Ciroc O grave tá batendo e você jogando forte A tropa que te pega e você já cai no golpe Nós soca, soca com caramba, soca gostosinho Nós deixa elas malucas no ritmo gostosinho Nós soca, soca com caramba, soca gostosinho Nós soca, soca com caramba, soca gostosinho Soca gostosinho Soca gostosinho